A Zumo aqui na Fispal continua lançando novidades. Olha essa máquina de autosserviço, extratora de suco. Luciano, como é que é essa máquina? Muito compacta, né? Tudo bom, Cacá? Então, essa máquina é o lançamento da Zumo, agora para 2022. Então, é uma máquina compacta, tecnológica, que foi feita para pequenos estabelecimentos. Então, restaurante, padarias, lojas de shopping, principalmente, né? Da área do food service. Então, é uma máquina que atende muito bem em questão de tamanho, que esses lugares sempre têm um espaço bem compacto, né? E ela tem uma velocidade muito boa, que são 10 frutas por minuto. Então, ou seja, dá mais ou menos uns 3 copos por minuto, você consegue atender a sua demanda. E é um espaço, é uma máquina que foi exatamente calculada para esses pequenos estabelecimentos. Eu vou fazer aqui a demonstração para que a gente possa... Vou acessar uma vez, acerta mais uma vez, é isso? E vamos lá. E aí, ela já... Olha lá, automaticamente... Automático aqui a história. E ela vai indo. Suco das laranjas. Muito bacana. É mais uma novidade aqui direto da Fispal com a Zumo. Líder incontestável em máquinas e extratoras de suco. Parabéns, viu? Manda um abraço para o Ricardo e a gente está sempre à disposição da Zumo, tá bom? Obrigado, Cacá, por mais essa oportunidade. Da Fispal também, de estarmos participando de mais um ano. E estamos com um lançamento que vai ser sucesso com certeza. Música 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 Tchau, tchau.